Música Música E o lindo amoroso Tive o vencedor escorso Que foi o rei Ainda aqui E a terra em bebeiras Em todas as lutas e comidas Desde o começo até o fim E o lindo amoroso Tive o vencedor escorso E estrechar em graçóis Pra caudir o superfés E se te parem a pé As cidaduras e comidas Com carilhos para heróis Perdoe o vencedor Olha agora atrás do olhar E a terra em bebeiras Com carilhos para heróis Com carilhos para heróis Só no começo Que foi o rei Dois E a terra em bebeiras Sempre se tornou a mim O que eu estou Assim No meio em bebeiras A terra em bebeiras Sintor 13OS A terra em bebeiras A terra em bebeiras Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Aplausos 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 Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. O que venha estão em lugares que os filhos, consellores e suas esposas, Florettor, o mundo integralidade, um centro de paz. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Amém.